Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, me ensina mais um vídeo no canal Então, começando com o pente 2 2 alta, se eu não me engano Foi 2 alta ou 2 baixo Rapaziada, assista o vídeo até o final Pra você não perder nada, beleza? Primeira marcação, máquina de acabamento GTX A marcação você faz ela bem raspadinha Bem um pouco mais grossa Pra quando você passar a Slash no final do vídeo Você não ter problemas com marcações Beleza? Segunda marcação, 0 alta Mais ou menos um dedo com 0 alta Rapaziada, eu vou deixar os cards aqui em cima Depois que você assistir esse vídeo todo Vai no card aí em cima E assista os vídeos anteriores que tem no canal Que também são top Pente 1,5 rapaziada Eu coloquei ele na alta, acima da marca Até aquela marca que a gente fez com a 0 alta Ficou aquela marca acima? Então, naquela marca que você vai usar Acima dela, na alta E com pente 1,5 na baixa Você vai usar em cima daquela marca Naquele esquema Na alta, acima da marca E na baixa, em cima da marca Você usou o pente Um e-mail de baixo pra cima Você vai usar de cima pra baixo Isso ajuda muito em cabelo crespo, rapaziada Cabelo afro Eu uso muito essa técnica De cima pra baixo Você vai regulando alta e baixa E vai passando Isso ajuda demais Mesma coisa com o pente 1 também Pente 1 Pente 1 alta Acima da marca E um baixa Em cima da marca É acima e em cima Entendeu, rapaziada? Não confunde as paradas não, hein? Então, aquele mesmo esquema A gente passa a marca de cima pra baixo Vai tirar o volume Isso ajuda demais Depois você vem com ele de baixo pra cima Normal Com a mão leve Sem a mão pesada Com o movimento em C E sempre bom a gente usar Sempre a ponta da máquina Que isso ajuda demais A você não subir a marca do corte Beleza? Seria do corte Com o movimento 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 Pente de disfarce e meio, rapaziada, aquele pente especial menor que tem, tem 1,5 e 1,5. A gente vai usar aí o meio na alta com a ponta da máquina, beleza? A ponta do pente, a gente vem passando naquela marcação entre a 0 alta e a 1. Ali sempre tem a marca ali, que é onde você vai encaixar o pente meio. Então você vai ali com o pente meio na alta, depois com a baixa na alta, acima um pouco da marcação da 0 alta e com ele na baixa, na reta da marcação da 0 alta, beleza? Não tem erro, é só você seguir esse esquema e sempre usar a ponta da máquina devagar, sem pressa, que o resultado bom sai, beleza? Não tem erro, é só você seguir esse esquema. Rapaziada, agora você vai vir com a 0, 0 alta acima da marca e 0 baixa em cima da marca. A gente vai usar sempre a ponta do pente, da máquina, beleza? Que vai evitar de você fazer outras marcas. E é com a 0 alta no final desse corte que você vai tirando as imperfeições, vai clareando disfarce, beleza? Então você tira o máximo de marcas com a 0 alta e com a 0 baixa, para depois você vir com a marca de acabamento e finalizar o disfarce, beleza? Que é o toque que você vai tirar todas as marcas, para na hora que você passar a gilete facilitar, beleza? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.